Cara, vocês são muito engraçados, sabia? Às vezes a torcida do Atlético, ela me deixa perdidinho das ideias sobre o que ela quer. Porque é uma torcida que sempre foi muito contra a improvisação. Sempre foi uma torcida que só de ouvir falar, ah, vou improvisar tal jogador, já ficava maluca, né? Não, não, não precisa, não deve, não precisa, não deve. E cara, é... Na primeira improvisação da temporada, basicamente, a torcida, ela já entende que um problema vai ser resolvido a partir de uma improvisação. E gente, calma, é o primeiro, eu não sou contra a improvisação, eu não sou contra o Léo Cittadini de lateral esquerdo, mas calma, calma. A gente precisa conversar bem sobre essa situação da lateral esquerda do Atlético e se realmente o Léo Cittadini é a solução. A gente precisa olhar contexto, tá? A gente precisa olhar contexto. O Atlético é um time que tava com uma vantagem de 5 gols quando botou o Léo Cittadini pra jogar de lateral esquerdo. Numa zona onde, desde o primeiro tempo, não vinha sendo explorada pelo adversário. Então, apesar do Léo ser extremamente competitivo, apesar do Léo ter um poder de adaptação gigante, apesar do Léo ter ido bem, eu acho que a gente precisa pontuar isso. Porque eu acho que a primeira pergunta que tem que ser feita é o Cittadini quebrou um galho jogando de lateral esquerdo, foda, o comportamento do Cittadini sempre foi exemplar e tudo mais. Mas dá pra afirmar que o Leonardo Cittadini quer ser lateral esquerdo porque é outra posição. E se você parar pra pensar, é um Cittadini que já mudou de posicionamento quando ele chegou no Atlético. O Cittadini do Santos era um quarto homem de meio campo, um cara que chegava, que encostava a todo momento. O Léo Cittadini do Atlético é um terceiro homem, segundo homem de meio campo. Dá pra dizer que o Léo virou um volante, um terceiro homem ali, um cara que disputa, compete, ganha divididas, ganha duelos. E eu acho que essa é a grande característica do Cittadini. Capacidade de ganhar duelos, ler bem o espaço e se posicionar a partir desse duelo vencido pra receber a bola numa zona mais avançada e finalizar. um posicionamento que não tem nada a ver com a posição de lateral esquerdo, cara. Um posicionamento, características, na real, que não tem nada a ver com a posição de lateral esquerdo. Aí você vai parar pra pensar como joga o lateral esquerdo no Atlético. É um cara que fica muito mais pra saída de três do que um cara que avança muito. Cittadini poderia ser esse cara fazendo a saída de três, distribuindo o jogo ali, construindo o jogo desde a origem? Acho que poderia. Acho que potencializaria o Cittadini. Acho que faria o Cittadini se sentir à vontade e acho que ele quer ser titular. Se você me falasse pra ser o lateral direito, que é um cara de mais ultrapassagem, aí eu já tenho minhas dúvidas. Aí eu acho que o Cittadini não conseguiria. Mas sendo esse cara mais posicional, sendo esse cara que fica mais na base da jogada pra ver o jogo de frente, construir em momentos pontuais e se lançar à frente, eu acho que pode ser interessante. E assim, no futebol mundial já existiram vários casos de jogadores de outras posições que acabaram virando lateral. Então não seria nem uma grande novidade nem uma grande mudança. Mas tem uma pergunta que é muito importante se fazer em relação à gestão de elenco, que é... O que vocês imaginam fazer com o Fernando e com o Pedrinho? Por que pensa? Posição ali do Paulo Turra. Olha, rapaziada, o Cittadini agora é o novo lateral do Atlético. Fernando, você que recusou propostas pra vir pro Atlético, você é o reserva e Pedrinho, que a gente pagou 8 milhões, que também recusou outras propostas pra vir pro Atlético, você vai ser o terceiro reserva. Pra gestão de elenco, eu acho que seria um ponto difícil. Pro vestiário do Atlético, eu acho que seria um ponto difícil. Se o Cittadini produzisse muito mais do que Fernando e Pedrinho, beleza. Mas primeiro que o Fernando é o jogador que chegou pra assumir essa posição do Abner. O Fernando que chegou pra ser esse cara que assuma de vez a lateral esquerda. primeiro que ele tem menos de 300 minutos em campo. 300 minutos são basicamente três partidas. Eu não me sinto à vontade de tirar conclusão nenhuma com um cara que não tem pelo menos 10 jogos com a camisa da Atlético. E o momento do Fernando, assim, eu, por exemplo, falei que o Fernando foi o pior em campo ontem. Mas isso significa que ele foi mal? Não. O próprio Paulo Turra que retirou o Fernando de campo falou isso. Que não é acredita que o Fernando ele tenha ido mal. Mas pro Paulo Turra fazia mais sentido ali porque já tava amarelado meteu a mão na bola e tudo mais. Então eu acho que mais do que qualquer coisa e olha que dentro desses 300 minutos o Fernando ele teve bons momentos o Fernando ele merece sequência pra ir de vez ver se ele assume ou se ele não assume essa lateral da Atlético. E ainda tem um Pedrinho. O pessoal já tá descartando o Pedrinho como se fosse um jogador fora do paralho. E eu vou contar uma parada pra vocês. Não é. Eu vou contar uma parada pra vocês. O Pedrinho não é essa peça que a gente não pode contar mais. O Pedrinho continua sendo uma peça importante. O Pedrinho continua sendo uma peça ali que o Atlético ele vai continuar apostando no Pedrinho ele vai continuar apostando no Pedrinho. E eu vou te falar o Atlético tá certo o começo de temporada do Pedrinho foi ruim foi terrível foi péssimo. Mas claramente o Pedrinho é um lateral talentoso o suficiente e é um lateral de ultrapassagem algo que eu acho que a gente precisa ter de qualquer maneira e o Atlético ele deve seguir apostando no Pedrinho. E eu vou ser assim vou dar uma dividende eu acho que o Pedrinho ele termina a temporada como um jogador querido pela torcida do Atlético. Da mesma maneira que foi o Lodge o Lodge não tô comparando o nível de Pedrinho e o Lodge mas o Lodge foi um cara que recebeu muitas críticas era frágil defendendo cometia vários erros mas o lateral com essas características quando ele encaixa ele costuma ir muito bem dá até um pouquinho mais de dificuldade de você encaixar esse lateral porque como eu falei é um lateral de fragilidade mas eu acho que é um lateral que pode oferecer boas vantagens o Pedrinho tem boa bola longa ultrapassa bem tem boa velocidade sabe chegar no fundo é habilidoso Pedrinho precisa de constância e maturidade e posso te falar isso é o mais fácil de você conseguir no futebol bem orientado bem administrado ali pela comissão técnica eu acho que é o mais fácil de você conseguir no futebol eu acho importante a gente saber que a gente pode contar com o Cittadini pra lateral esquerda eu acho importante a gente saber que o Cittadini dá conta da lateral esquerda mas eu acho mais importante ainda a gente ter noção que a gente tem dois laterais jovens a gente tem dois laterais com potencial e o Atlético sempre foi um clube que foi muito marcado por saber desenvolver jogadores não é hora de descartar Pedrinho não é hora de descartar Fernando é hora de continuar apostando nesses caras principalmente no campeonato paranaense que não são contextos que ameaçam tanto o Atlético sabe então deixa o like se inscreve no canal aposta na KTO e fé na piazada fé em Fernando e Pedrinho aproxima e a piazada e a piazada